Estou aqui com o ex-vereador Niasalú, ele que trabalhou cinco vezes na cidade de Nova Cruz. O que o senhor diz? O senhor que conhece essa realidade aqui? Rapaz, eu vi a reivindicação dos vereadores da Paraíba e eu acho que a população fica indignada de ver as estradas, até a gente do Rio Grande do Norte, até que elogiava os prefeitos da Paraíba que olhavam com bons olhos para as estradas. Mas agora está pior que o da... Igual, pior não, está igual com o do Rio Grande do Norte. Eu sou de Nova Cruz, tenho cinco mandatos de vereador, hoje é meu filho, Juninho Salú, vereador, e eu fiz uma live essa semana, até que falei que ia ter esse movimento e eu vim participar, estou aqui participando, pedindo também a governadora do Rio Grande do Norte, porque não é só o da Paraíba, o Rio Grande do Norte está muito mais pior do que o da Paraíba. Peço a governadora Fátima, que ela olha com bons olhos para a região agreste do nosso estado e veja que está acabada as estradas, não é mais tapa-buraco, agora é um recapitulamento geral, porque nós vemos, nós que somos caminhoneiros também, nós não somos caminhoneiros, nós temos caminhão e não tem condições de ir em Pedro Velho, não tem condições de ir para Natal hoje para o Brejinho, não tem condições de ir em Boa Saúde, em Serrinha, a gente está toda acabada. Por isso que eu peço também aqui, como os vereadores da Paraíba estão pedindo, que a governadora também do nosso estado, olhe com bons olhos para a nossa região agreste. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.